Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que todos aí estejam tendo um dia abençoado, um dia próspero, independente de onde vocês se encontram, né? É, galera, azedou o pé do frango mais uma vez. Olha, sabe aquela semana que parece que não é para você sair de casa? Aquela semana que dá tudo errado? Quem de vocês aí já passou por isso? Eu acho que muitos de vocês aí já passaram por isso e essa semana está dando tudo errado, meu Deus do céu, mas vamos lá. Antes de iniciar esse vídeo, para você que não me conhece ou está passando aqui pela primeira vez no canal, eu me chamo Marcos, sou motorista de aplicativo aqui na cidade da Grande São Paulo. Se você não é inscrito no canal, corre lá, já se inscreva que assim que eu vou postar um vídeo você receberá em primeira mão. Galera, como muitos de vocês sabem que a Uber tirou aí minha promoção já faz um bom tempo, você já virou até uma novela, estou trabalhando no seco sem nada, mas estava tentando me virar fazendo Uber em 99, até que estava indo legal, bacana. Muitos de vocês que moram aqui na região sabem que Santo André está travado, desde quando fechou o viaduto ali do Santa Terezinha. Está um trânsito para tudo que é lá, do Pirelli, isso e aquilo, um trânsito danado. Aí, para resumir, entendeu? Um motoqueiro vagabundo, pilantra, ordinário, entendeu? Que é um vagabundo, passou aí esses motoqueiros aí que passam acelerado aí no corredor, simplesmente uma agonia danada para passar, passou, bateu no para-choque do carro e foi embora. Eu até descia há tempo, mas não deu para pegar, entendeu? Eu fiz um buraco no para-choque do carro aí, já tinha acabado de arrumar o capu, fez um buraco aí no para-choque do carro e simplesmente eu levei lá para o cara ver, ficou R$400 para arrumar. Felizmente eu não tenho esse dinheiro agora para arrumar, não tenho, estou sendo bem sincero. Vou chegar em casa, vou dar um tapa ali, vou passar uma massa de polir, vou tentar colocar um pouquinho mais no lugar e só vou arrumar lá para janeiro ou fevereiro, olha lá, entendeu? Não tenho dinheiro. E querendo ou não, isso vai desanimando a gente, vai jogando a gente para baixo, né? Porque você não tem a quem recorrer, entendeu? Mais que você guarde isso e aquilo, entendeu? Faça, vai chegando uma hora que o capu ficou uma pancada. Aí quando você sai para a rua, entendeu? Com toda vontade, fala, vou fazer acontecer, tá um trânsito danado, o motoqueiro passa, faz isso e vai embora. Então assim, fica difícil, fica difícil, você vai recorrer a quem? Ao lixo dos aplicativos, entendeu? A Uber 171, a 99, entendeu? Picareta. 99, eu estava até me pagando aí uns R$0,10 a mais, tal, pelo trânsito, isso e aquilo, estava até indo, né? Rendendo. A Uber também, não vou reclamar, estava dando para fazer um dinheirinho, né? E um no outro, né? Revezando ali e tal. Mas aí acaba com seu dia, né, cara? Porque te deixa para baixo, te deixa triste, né? Te deixa bem magoado, bem arrasado. Mas não temos o que fazer. Fazer o quê? É o que tem, né? No momento, o Black Friday da Uber começou e da 99 também começou, o Black Friday deles aí, né? Está aí a todo vapor, o Black Friday da Uber, da Uber e o Black Friday da 99 Pop. É só vocês pegarem olharem aí essas corridas, entendeu? Primeira corrida que eu estou deixando para vocês aí, ó, uma corrida de R$40,00, entendeu? Isso aqui, ó, ó, é dar um tapa na cara e chamar a gente de trouxa, esses seus aplicativos vagabundos, ordinários, que não tem vergonha na cara. Vocês sabem só excluir os motoristas, isso que vocês sabem, bloquear, mandar repórter, entendeu? Negócio de racismo, homofobia, entendeu? Mas aqui, ó, isso aqui é uma vergonha, mandou uma corrida de R$40,00, entendeu? Para o aeroporto de Congonhas, 15 minutos para buscar 2KMs e meio, tenho certeza que teve cara que foi 55 minutos de corrida para o aeroporto, entendeu? Então, assim, deve ter cara que deve ter ido os Passa Fome, que isso para mim é um Passa Fome, pegar uma corrida dessa aqui para ganhar R$40,00 para a 99. O Black Friday chegou, né? Aquelas corridas mais baratas, mais baratas ainda para os passageiros, entendeu? E vocês, motoristas, a grande parte dos Passa Fome, entendeu? Estão pegando essas corridas. Olha essa outra, olha essa outra, vê se eu estou falando demais. 12h85, 11 minutos para buscar, quase 3KMs para buscar, entendeu? 23 minutos de corrida, pô. Isso aqui ia chamar a gente de trouxa. Aí você fala, mas é 6km. Pô, é 6km, mas são 23 minutos de corrida, Vila Bastos, pô. Está um trânsito danado em Santo André, você vai morar com o passageiro dentro do seu carro, pô. Você entendeu? Mas tem uns Passa Fome que pega. Olha essa pela Uber, é tudo minha, tá? Olha essa pela Uber, lá em São Caetano. R$26,00 a corrida, 40 minutos de corrida, 13km. Puta, tô a pé, pô. 40 minutos de corrida. Ah, mas está dando 13km. Dane-se, pô, que está dando 13km. É 13km, mas a cada quilômetro que você anda, você vai ficar 10 minutos parado com um passageiro dentro do carro. Aprenda a fazer conta, pelo amor de Deus, pô. Um bando de Passa Fome. Aí, ó, Black Friday começou. Um bando de Passa Fome. Sabe por que eu falo que é um bando de Passa Fome? Porque eu vou explicar aqui para vocês. Hoje eu peguei uma corrida lá para o Dorival de Brito, entendeu? Lá no final da Avenida São Paulo, na cidade de São Jorge. Estava parado lá, tomando meu café de boa na sombra, entendeu? Uma menina saiu do prédio. Eu conheço a menina de vista porque eu já morei lá. Ela trabalha no Joanin. A corrida deve dar mais ou menos uns 3 minutos de corrida. Acho que nem isso, pô. É da Avenida São Paulo ali para o Joanin. Uns 2 minutos de corridas. Encostou um cara lá, pegou para levar a menina no mercado. Uma corrida provavelmente de 5,60. Então, um bando de Passa Fome. Fala o que de vocês, pô? Quer ficar com raivinha ou não quer? Dane-se para vocês. Estou cagando e andando, pô. Olha isso aqui, ó, que o parceiro lá de Aracaju me mandou. Vê se tem cabimento você fazer umas corridas dessas. Olha aí, 70 centavos o KM, pô. No Comfort, cara. A gente está falando do Comfort. O Comfort pagando 70 centavos o KM. Imagina isso aqui no X, pô. No X é de graça. É Black Friday. Olha aí, ó. 9 minutos para buscar, mais 9 minutos de corrida. Isso aqui é chamar a gente de mendigo, de trouxa. Olha a outra. 1 e 3. O KM, tudo no Comfort, pô. Tudo no Comfort. 10 minutos de corrida, 10,60 mais 5. Ah, está de brincadeira. Uma corrida dessa para o aeroporto, no Comfort, pô. Aí tem a outra aí também, ó. No Comfort, entendeu? Olha os valores aí. Estou deixando aí para vocês aí, porque, ó. Olha essa aqui, Comfort. 10 minutos para buscar, 12 de corridas. 1 real o KM, pô. Você entendeu? Então você vai falar o que dessas corridas, pô? O que você vai falar dessas corridas? É chamar vocês de passa-fome, pô. Isso está acontecendo agora em novembro. Imagina em dezembro vocês pegando essas corridas de 5,60 sem ter vergonha nenhuma na cara, pô. Porque vocês não têm vergonha nenhuma na cara. São os verdadeiros boi brabo que abre a porteira e sai aqui, ó. Parecendo louco, batendo o dedo aqui, ó. Parecendo louco, batendo o dedo. Entendeu? Aqui. Parecendo sei lá o que, pô. É o dedo nervoso que não se controla. Entendeu? A corrida, pô, que ele pega. Aí acontece o que aconteceu comigo aí, ó. Vão lá, batem aí, ó. No capul do seu carro. É 700 pau. Aí agora mais 400 para arrumar ali um barão, entendeu? Em pleno final de ano. Só dinheiro que vai para arrumar um buraco desse tamanho que um vagabundo ordinário de um motoqueiro fez. Que é vagabundo. Me desculpa vocês aí que trabalham na rua motoboy, isso aqui. Mas para mim, isso aí é um vagabundo. Um cara decente, entendeu? Você encosta num carro que for, entendeu? Ele vai encostar, vai parar, entendeu? Vai ver o que aconteceu. Por isso que muitos de vocês aí, quando acontece isso, o cara vem e joga vocês lá em cima, pô. E vai embora. Entendeu? Eu estou de saco cheio. Eu gostou, eu gostou. Não gostou, eu já falei, pô. Pega, ó. Vaza fora, pô. Quer saber se você é motoboy, se é motoqueiro. Dane-se o que você é, pô. Dane-se o que você faz, entendeu? Se você dá o brioco, pega o brioco. Dane-se para você, pô. Estou cagando e andando para você. Faça o que você quiser, entendeu? Porque eu estou de saco cheio, pô. De saco cheio. Aí, ó. Mais um preju que Santo André não está andando. Você não consegue andar em Santo André devido ao trânsito. Aí fica difícil. Fica difícil. Você vai fazer o quê? Não tem o que fazer, pô. Você entendeu? Está complicado trabalhar desse jeito. Como que você trabalha desse jeito? Complicado. Mas fazer o quê? Amanhã a gente vai tentar sair mais cedo para a rua. Aí desanima para caramba, entendeu? Tentar sair mais cedo para a rua. Vou tentar dar um tapa ali e ir para cima. Fazer o quê? Não tem o que fazer. Essa semana aí não fiz nada de dinheiro. E aí? Eu preciso fazer alguma coisa amanhã, domingo, não sei, entendeu? Trabalhar até tarde. A intenção era essa hoje. Trabalhar até tarde, mas infelizmente não deu. Então, por isso que eu tento abrir o olho de vocês, pô. Procura alguma coisa. Coloca um seguro no carro. Vê, o parceiro não achou o carro ainda e nem vai achar pelo jeito. Coloca um seguro no carro. Trabalhe com cautela. Não leve crianças. Não enche o seu carro de crianças porque vocês acham que não vai acontecer nada. É final de ano. Está todo mundo louco andando para lá e para cá. Daqui a pouco começa o mês das compras, que é o mês de dezembro. É todo mundo com o carro na rua. De repente você está com o carro cheio de crianças, sofreu um acidente, você vai ser preso, pô. Você vai responder por isso. Então, tome cuidado, pô. O Black Friday chegou. Chegou já antecipado o Black Friday na Uber. E eu estou me virando sem nada, tá? Sem promoção nenhuma, sem nada. Estou aqui zerado, entendeu? Não tenho nada, não veio nada. Mas dane-se, pô. Dane-se, 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 entendeu? Não estou nem aí para isso. Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Foi mais um desabafo que eu estou de saco cheio. Para vocês, passa fome, entendeu? Boa sorte para vocês, que é passa fome. É aquilo que eu disse. Gostou, gostou, não gostou. É só pegar e sair fora. Não estou obrigando ninguém a ficar aqui. Passa fome. O cara que pega esse tipo de corrida, para mim, é passa fome. Porque você vai pegar essa corrida, seu carro vai quebrar, vai acontecer alguma coisa com seu carro e você não vai ter dinheiro para arrumar. Aí eu quero ver o que você vai fazer. Passa fome, entendeu? Passa fome. É isso que vocês são. Não todos, tá? Não estou aqui generalizando, mas uma grande parte passa fome pegar umas corridas dessa aí. Porque, pelo amor de Deus, 70 centavos o KM. Olha o que o parceiro está passando. Olha o que a 99 me manda. Você acha que eu vou para Congonhas, para um trânsito danado, para ganhar 40 conto? É 40 conto que vocês estão jogando na tela. 39. Mas chega lá, de repente, eu posso ganhar uns 35. Porque é uma estimativa, não é um valor fechado. E aí, como que faz? Ah, então dá licença, pô. Chega, né? Já deu, né? Chega dessa palhaçada, pô. Vamos aprender a trabalhar, pelo amor de Deus, porque está difícil. Eu estou chateado por causa disso daí, mas vou tentar amanhã. Vou tentar. Se der coragem, vou tentar sair amanhã. Por isso que eu não trouxe vídeo para vocês, que eu estava aqui empolgado, tentando correr atrás. Mas, infelizmente, isso aí foi aquele balde de água fria. É igual o Fale. Isso aí é aquele chute na parte baixa, nas partes baixas, né? Que o cara manda você abrir. O cara fala, abre. Aí você abre, mano. O cara vem com aquele bico, aquela bota bico de ferro. Fala, abriu, abriu. Pum. Ai. Doeu. Doeu? Não, não doeu. Então, abre de novo. Você abre, o cara vem com aquela bota bico de ferro e pum. Lá do outro lado do mundo vão ouvir o seu grito, entendeu? Que você não vai aguentar. Então, é complicado, entendeu? Brincadeiras à parte, abrem o olho. Abrem o olho, porque vocês podem passar por isso aqui, entendeu? E muitos de vocês, eu sei que não estão preparados. Beleza? Fica com Deus. Um abraço e até a próxima. E boa sorte aí no Black Friday aí, que já começou antecipado, né? Tanto da Uber como da 99. Fui. E aí? Tanto da Uber como da 99. Fui.